Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a questão número 3 do nível 2 da UBMEP 2019. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos em cada linha ou coluna. O produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual o número que deve ser escrito na casa marcada com asterisco? Bom, para a gente determinar quais são esses números primos aí, a gente precisa decompor esse número, né? Então, aqui a gente vai por essa primeira linha aqui, dos 150, que já tem o 3 ali preenchido em uma casa, né? Então, vamos lá. Qual é a composição de 150? Dá para dividir por 2, dá 75. Divide por 3, 25. Divide por 5, 5. Por 5, 1, né? Então, olha aí, tem o 2, o 3 já foi usado, né? A gente precisa descobrir agora essa interrogação, que é um número que tem em conjunto com o número 462. Portanto, nesse momento, nós vamos decompor o número 462, né? Dividido por 2 aí, 462. Dividido por 2, dá igual a 231. 231 dá para dividir por 3, né? 231 dividido por 3 vai ser igual a 77. 77 dividido por 7 dá 11, por 11, 1. Qual é o número que a gente tem em comum aqui? Ali teria o 3, mas o 3 já foi usado. Então, vai ser o 2. Então, aqui vai ser 2, que a gente vai usar aqui, né? Tanto para os dois números. E aqui a gente completa com 5 e 5. Agora, dentro do número 462, a gente precisa saber qual que tem em comum com 84. Então, vamos fatorar o 84. Dividido por 2, 42. Dividido por 2, 21. Dividido por 3, 7. Opa, por 7, 1. Então, o número que tem em comum aí vai ser o 3 ou 7, né? Então, aqui, por exemplo, seria 3, aqui 7 ou vice-versa, né? Então, para o número 462, a gente tem aqui a afirmação que o 11 seria aqui. Bom, agora o 84, que a gente descobriu também o número que ele tem em comum com o número 495, né? Então, vamos lá, decompor o 495. 495 dá por 3, 9 mais 4, que o 9, 9, 9, 9, 18. Dá para dividir por 3, então. Dá 165. 165 somando dá 12, dá para dividir por 3. Opa, dá para dividir por 3 também. Dividido por 3 vai dar igual a 55. Dividido por 5, 11. Por 11 dá 1, certo? Então, o número que tem em comum aí vai ser o 3. Então, a gente vai usar um 3 aqui e um 3 aqui. Então, aqui vai ser 3. Aqui, então, vai ser realmente 7, né? Aqui vai ser realmente o 7, porque a gente não pode repetir o número. Então, aqui 7, 3. Aqui a gente já usou o 3 e o 7. Então, obrigatoriamente, aqui vai ser um 2. E aqui também vai ser um 2. Logo, o valor do asterisco é 2, né? E aí, só para completar, então, ali, 495. A gente poderia colocar aqui 3, 3, 5, 11, né? A resposta é a alternativa A, número 2. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que você também pode usar o espaço dos comentários para escrever aí qual questão, qual prova você gostaria que eu fizesse a resolução aqui no canal. Por hoje é isso. Um abraço do Prof. Lucas Pereira e até o próximo vídeo. E aí, se inscreva no canal.